Estão reabertos os trabalhos. A presidência, no termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a concessão da gratuidade para pessoas com deficiência no Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros, em especial a interrupção da emissão da carteira Sindipasse. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Diego Pessoa Santos, Superintendente de Transportes Intermunicipal e Metropolitano, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Representando Pedro Bruno Barros de Souza, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Vânia Samira Doro Pereira Pinto, Coordenadora, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência. Estevão Machado de Assis Carvalho, Defensor Público, representando Luiz Renato Braga Áreas Pinheiro, Defensor Público, Coordenador Estadual da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Ana Lúcia de Oliveira, Presidente do Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência e Coordenadora de Articulação e Atenção às Pessoas com Deficiência, C10. Zaira Carvalho Silveira, Assessora Jurídica do Sindipaz, representando Luiz Carlos Gontijo, Presidente Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais. Denise Sebastiana Silva, Presidente da Associação das Pessoas com Deficiência de Santos Dumont. Nilton Barreto dos Santos, Presidente da Associação Mineira de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Agustávio Fernandes Ferreira, Secretário da Associação de Deficientes Físicos do Vale do Aço. Denise Martins Ferreira, Membro Consultor da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Minas Gerais. Leonardo Matos, Ex-Deputado Federal. Não? Está aí? Está aí? Está aí. Maira Betânia Brás de Queiroz, Vereadora, Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, Vereadora de Carmo do Paranaíba. Quero que planilhar mais algum? Só isso, não é? Há idade? Existe a presença, mas que eu digo não tem. Foi lá. Quero dizer inicialmente que estou realmente muito honrado, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, estou muito honrado de estar atendendo essa solicitação do deputado Wendel. Achei muito importante essa audiência pública. Realmente nós precisamos cobrar os direitos das pessoas com deficiência. E o fato de ter cortado a possibilidade de confeccionar a carteira do Sindipass foi um prejuízo muito grande para os deficientes. Lógico que existe uma lei que é de 2014, 21, 121, que dá o direito em todo o transporte de passageiros coletivo a duas vagas gratuitas para pessoas idosas e pessoas com deficiência. Mas a pessoa para comprovar a deficiência, o idoso é muito fácil, ele chega com a sua carteira de identidade e ali ele mostra que ele é idoso. Então não precisa de documento a mais. Mas o deficiente, sim, ele pode apresentar um laudo médico, um atestado médico, mas dificulta, muitas vezes, um deficiente visual, um deficiente auditivo. Ele tem dificuldade de explicar no guichê aquele laudo, aquele atestado. Às vezes o laudo é feito à mão. A letra de médico é muito complicada. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de ler, discernir e de conseguir descobrir o diagnóstico da pessoa. Então a pessoa fica sofrendo ali no guichê e às vezes perde a vaga gratuita. Então é importante que nós façamos pressão no sindicato Sindipass, para que a carteirinha do Sindipass seja confeccionada novamente. Se existe a lei, nós temos que fazer a lei andar, ajudar as pessoas. Então eu sou, inclusive sou médico há muitos anos, e a nossa letra, a maioria dos nossos laudos e atestados são feitos manualmente, na pressa, não é por computador. Então a nossa letra é muito difícil. Chega num guichê, eles têm muita dificuldade de decifrar o diagnóstico, de descobrir a deformidade. Então a pessoa fica passando constrangimento nos guichês, nas bilheterias das empresas de transporte coletivo. Então eu achei muito pertinente, quero dar os parabéns ao professor Wendel, Wendel, de ter colocado na nossa pauta essa audiência. Então eu vou passar a palavra ao professor Wendel, que foi realmente quem solicitou essa audiência pública, com a palavra ao professor Wendel. Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. Obrigado pela presença de todos vocês que mobilizaram e vieram aqui na Assembleia Legislativa de Minas, mostrando que realmente essa nossa audiência pública, ela é fundamental para que a gente possa retomar a emissão da carteirinha, que facilita o dia a dia das pessoas com deficiência para fazer o deslocamento. Eu conversava agora há pouco aqui com a TV Assembleia e dizia a eles que hoje a gente tem aí pelo Estado afora milhares de pessoas que fazem uso até diariamente do transporte público. Muitas cidades não têm a pai. Às vezes as pessoas têm que deslocar do seu município para ir para outro município todos os dias para levar as mães, principalmente as mães, para levarem seus filhos para a pai de outra cidade. E por aí vai, com relação à questão do atendimento médico, que muita gente tem que deslocar para outras cidades, para outros centros maiores, ou até mesmo para a capital. E a gente está tendo um prejuízo, porque a carteirinha realmente é um facilitador. No ano passado, nós aprovamos e já é lei a carteirinha do autismo, não é verdade? A CIPTEI, que foi um projeto de minha autoria, que o governador sancionou. E a carteirinha hoje, o CIPTEI, tem facilitado a vida dos autistas em Minas Gerais. E o projeto já está tramitando aqui na casa, de minha autoria, para transformar essa carteirinha, sendo válida em território nacional. Então eu sou realmente defensor desse documento para facilitar a vida, principalmente dos responsáveis e daqueles que têm a deficiência, que já são maiores, e os que são menores, que têm os seus responsáveis, pais ou, na maioria das vezes, as mães, que são as nossas guerreiras mesmo. Então, essa carteirinha facilita muito, porque a gente está tendo uma série de problemas, como disse o nosso presidente, às vezes um laudo com a escrita que não dá para identificar, e outros problemas que a gente vem enfrentando no dia a dia, e acaba trazendo um prejuízo lá na ponta, das pessoas com deficiência, que precisam da gratuidade desse transporte. Então eu solicitei essa audiência pública, agradeço a comissão, até na gestão passada eu fui presidente da comissão, fiquei quatro anos como presidente da comissão, nesse ano nosso querido deputado doutor Maurício assumiu a presidência, mas eu continuo membro titular dessa comissão, e é uma alegria poder continuar aqui ao lado dos meus pares, como doutor Maurício e outros deputados, fazendo esse trabalho em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Então fizemos esse requerimento, agradeço a aprovação dele com rapidez, já no dia da posse, como presidente do doutor Maurício, ele já aprovou o requerimento, agradeço imensamente o seu carinho, doutor Maurício, e sabemos da sua luta em prol das pessoas com deficiência. Lembrando que os nossos convidados aqui presentes, quero agradecer imensamente o Diego, que é o superintendente de transporte intermunicipal da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que neste ato representa nosso secretário, Pedro Bruno, agradeço também a Vânia Samira, que é do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de promoção dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência, agradeço ao doutor Estevam, sempre aqui presente, ele e o doutor Luiz, que são da nossa Defensoria Pública, doutor Estevam Machado, é defensor público, neste ato representa também o doutor Luiz Renato, que é o coordenador estadual da pessoa idosa e pessoa com deficiência, lá na Defensoria Pública de Minas Gerais. Agradeço também a Ana Lúcia, presidente do Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência, e coordenadora de Articulação e Atenção às Pessoas com Deficiência, lá na CEDESI. Muito obrigado, Ana Lúcia. Ela está lá no CAAD, não é isso? Muito bem. Agradeço também a Zaira, que neste ato representa o Sindipaz, que é o presidente Luiz Carlos, então está aqui, ela que é a coordenadora jurídica do sindicato, então, muito importante a presença da Zaira aqui hoje, espero que ela possa nos trazer notícias boas, quem sabe ela já nos traz aí hoje, a volta da emissão dessa carteirinha, é o que a gente espera, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, objetivo este, principal dessa audiência, que é realmente sensibilizar o sindicato, da importância de voltar a emitir as carteirinhas, que fazem um bem enorme para nós. quero aqui agradecer também a Denise, que é presidente da Associação das Pessoas com Deficiência de Santos Dumont, cadê a Denise? Está aqui, Denise, é a minha direita, minha amiga Denise, obrigado, Denise, sempre deslocando da sua cidade, já esteve aqui conosco em várias oportunidades, doutor Maurício, é realmente outra guerreira, e hoje ela já tem uma notícia boa aí, que ela mesma vai dar aqui no final, ela pediu para eu falar, mas eu disse a ela que ela mesma vai trazer essa notícia, obrigado, Denise, é muito guerreira, viu? Nilton Barreto dos Santos, também presidente da Associação Mineira de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Agustávio Fernandes Ferreira, que é secretário da Associação de Deficientes Físicos do Vale do Aço, que é presente também, obrigado, a Denise Martins, a sua mãe, muito bom, está aqui, Denise Martins, mesmo consultor da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da nossa OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, muito obrigado, meu amigo, fui vereador com ele, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ex-deputado federal, Leonardo Matos, fiquei muito feliz de encontrar o Leonardo Matos aqui, ele tem uma história linda, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu tive uma honra enorme de poder ficar com ele, dois mandatos de vereador na Câmara Municipal, e fizemos muitas coisas juntos, mas a história dele é linda, e ele continua aí, fazendo a história, não parou não, está mais jovem do que sempre, falei com ele que ele tem que contar para a gente essa fórmula, ele falou, Wendor, é porque eu descansei um pouco da política, eu falei, então está explicado, que a política, não é doutor Maurício, deixa a gente com cabelo branco, com ruga, mas não tem problema, a gente é apaixonado a si mesmo, a Mayra, minha amiga, vereadora da Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, outra guerreira, defensora da causa, no nosso município, lá no Alto Paranaíba, tem feito um trabalho belíssimo, recentemente eu estive lá visitando com ela, a escola especial, a APAI, e vamos fazer um encontro regional, aqui pela Assembleia, lá na região, para que a gente possa fortalecer, a causa dos direitos da pessoa com deficiência, obrigado, ela representa, os vereadores de Minas Gerais, neste ato aqui na mesa, bem gente, vou ser breve, para a gente passar aqui, também a palavra, para os membros aqui da mesa, quero dizer da nossa lei, 21.121 de janeiro de 2014, essa lei veio garantir, o direito do transporte gratuito, entre os municípios, intermunicipal, para as pessoas com deficiência, então, nós temos aí essa garantia, que obriga as empresas de ônibus, a fornecerem gratuitamente, o bilhete, a passagem, para a locomoção, das pessoas com deficiência, e hoje, o nosso objetivo, é sair daqui, com uma luz no final do túnel, todos aí, foram diversas pessoas, que tiveram ao longo do ano passado, e nesse ano, doutor Maurício, no nosso gabinete, como a Denise, e tantas outras, doutor Estevam, reclamando, que essa paralisação, na emissão da carteirinha, está trazendo um prejuízo, e eu espero, a Assembleia, nós fomos marcos aqui, doutor Maurício, diversas vezes, quantas inúmeras vezes, a gente teve aqui, nesse mesmo espaço, tratando de questões importantes, como aconteceu, a falta de acessibilidade, no Mineirão, a gente fez aqui, uma grande audiência, tivemos tudo regularizado, hoje, a pessoa com o cadeirante, ou uma pessoa com deficiência, que vai no estádio, vê o seu time julgar, no Mineirão, hoje tem acessibilidade, completa, e com respeito, porque o que estava acontecendo, naquela data, era um absurdo, as pessoas não conseguiam acessar o Mineirão, uma outra oportunidade, tivemos aqui, para tratar das escolas particulares, em Belo Horizonte, que estavam negando vagas, para alunos com deficiência, escolas famosas, de Belo Horizonte, isso repercutiu, na imprensa nacional, nós fizemos uma audiência aqui, trouxemos as escolas, o sindicato, que é o SINEP, o sindicato das escolas particulares, e saímos daqui, com o apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público, saímos aqui, com um acordo feito, que seria, a partir de então, um absurdo maior, qualquer escola, que negasse vaga, por um aluno com deficiência, fizemos um encontro, no sindicato, e graças a Deus, depois dessa audiência, aqui na Assembleia, pelo menos, não chegou mais, até a Assembleia, até a nossa comissão, nenhum caso, de negativa de vaga, para alunos com deficiência, Então, essa comissão, aqui da Assembleia Legislativa, ela tem um papel importante, a maioria das vezes, que a gente se reuniu aqui, com um número enorme de pessoas, como estão aqui reunidos, nessa tarde, nós tivemos êxito, na nossa pauta, e o que a gente espera hoje, é que a gente saia daqui, através da representante do sindicato, que é a coordenadora jurídica, que a gente saia daqui, com essa questão resolvida, porque será muito triste para nós, temos que tomar outras providências, temos que continuar acionando o Ministério Público, temos que entrar na Justiça, com o auxílio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não é esse o caminho que a gente gostaria de levar à frente, mas se for necessário, se o sindicato, esse sindicato tão respeitado, tão importante para Minas Gerais, não tivesse a sensibilidade, de hoje, de uma vez por todas, por fim, nesse imbróglio, e voltar a emitir a carteirinha, nós, junto com a comissão, na presidência do deputado doutor Maurício, vamos buscar outras instâncias, com o auxílio da Defensoria, e vamos até o final, para garantir, de uma vez por todas, o direito que é conquistado, que é merecido, e é um direito digno, para vocês, que precisam dessa gratuidade. Muito obrigado. vou passar aqui, então, a palavra, eu posso conduzir aqui. Quero só registrar também, a presença da Escola Estadual Três Poderes. Quero registrar também, a presença do Grêmio Estudantil, aqui, o Léo e a Maria Clara. Está ok? E aqui só, eu esqueci de fazer no início, para aqueles que têm a deficiência visual, eu sou o deputado professor Wendel, membro dessa comissão, tenho 1,83m, pele clara, cabelo quase preto, já um pouco branco, e estamos aí, com um sorriso mais aberto, e melhor ainda, um sorriso melhor, se resolvermos esse impasse da carteirinha. Viu? Muito obrigado. Agradeço as palavras do professor Wendel, fez uma explicação muito técnica, muito importante, essa carteira. Agora acabou a pandemia, todo mundo já se vacinou, por que não voltar a carteirinha? Vamos voltar a confeccioná-la, se Deus quiser, vamos trabalhar para isso. Eu quero passar a palavra aqui, um outro membro da nossa comissão, o deputado Grigo. Por favor. Obrigado. Uma boa tarde a todos, cumprimentando o presidente da comissão, doutor Maurício, eu cumprimento os demais membros da mesa, meu cumprimento especial a você, pessoa com deficiência, aqui presente, fisicamente, ou que esteja nos acompanhando neste momento, através da TV Assembleia. Como vice-presidente desta comissão, reafirmo o meu compromisso na luta e na defesa dos direitos das pessoas com necessidade. Quero dizer que, como pai de um jovem com deficiência, tem um filho com 14 anos, se Deus assim abençoar, vai completar 15 anos em outubro, ele tem síndrome de Down, então eu vivo no meu cotidiano os desafios das pessoas com deficiência. E eu entro nesta audiência muito sensibilizado com a pauta dessa discussão, que nós estamos falando apenas de uma emissão de um documento que, por lei e por decreto, já é de direito. A gente está fazendo, professor Wendel e doutor Maurício, parece que está tendo que fazer um dilúvio num copo d'água. É muito pequena, me perdoem, e eu respeito a opinião de todas, os presentes, é muito barulho para algo que já é um direito adquirido. desde 2014. Na lei, o artigo 3º dá uma interpretação que o sindipasse não é obrigado a emitir a carteira, que é opcional. No entanto, houve, posterior à lei, um decreto esclarecendo e tirando toda e qualquer dúvida que a emissão dessa carteira pelo sindipasse não é opcional, ela é obrigatória. E eu tenho uma esperança de que todos sairemos dessa audiência mais aliviados, mais felizes por um direito de que já é adquirido. E me coloco à disposição, o mandato está à disposição, o MP se faz presente, a defensoria e outros órgãos. Penso que a via judicial ela deve ser evitada ao máximo. Quando as pessoas dialogam e quando há desejo de avançar, a via judicial não se faz necessária, doutor Maurício. Estamos num país democrático, num país de direitos e de deveres. e eu saio daqui com essa esperança renovada e contem com essa comissão. Os deputados, todos da Assembleia, os 77, não só os membros da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas todos são sensíveis e são solidários a essa causa. Hoje estamos aqui representando os 77 deputados e deputadas. Fiquem esperançosos, continuem firmes, a luta é grande, os desafios são maiores, mas juntos a gente vai poder fazer muito mais em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Obrigado por essa oportunidade e pelos ensinamentos que vocês nos apresentam a cada dia. Aprendemos e temos muito a aprender com todos vocês. Muito obrigado por vocês existirem nas nossas vidas. muito obrigado, deputado grego, palavras muito esclarecedoras. Ele repetiu aqui, a lei 21, 121 de 2014, obriga as empresas de transporte coletivo e intermunicipais de darem duas vagas gratuitas para idosos e deficientes. E o decreto a posterior obriga o sindicato a fazer a carteirinha. Então nós não precisaríamos, se tivéssemos o bom senso, não precisaríamos estar debatendo esse detalhe hoje. Nós temos aqui representantes do MP, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Caso essa audiência não resolva o Ministério Público, a Defensoria Pública, vai obrigá-los a confeccionar essa carteirinha com rapidez para nós. Quero agradecer a presença dos tradutores de Libras, a Natália Vieira Marx e o Bruno Moraes Barbosa. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, disporão de até três minutos para suas explanações, posteriormente dará início aos debates. Informo aos interessados em fazer uso da palavra que, em momento oportuno, a assessoria desta comissão recolherá inscrições junto à plateia. Portanto, eu passo a palavra à Denise Sebastiana Silva, presidente da Associação das Pessoas com Deficiência de Santos Dumont. Boa noite. Boa tarde a todos presentes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez ao deputado Endel, que estivemos aqui em 2019, falando sobre acessibilidade nos transportes e conseguimos que parte das empresas estão acessíveis às pessoas com deficiência. A nossa luta é muito grande. Ao doutor Maurício, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui presente. Nós viemos aqui sobre a questão da discussão do passe livre intermunicipal devido à demanda e necessidade das pessoas com deficiência se deslocarem das suas cidades para fins de tratamentos e outros fins. E devido a essa questão da pandemia, isso abriu uma brecha para que as empresas tornassem grande dificuldade para as pessoas passarem a ter aquisição do passe livre. com a suspensão da emissão do passe livre pela Cintipasse e se dificultou sumariamente a todas as pessoas que necessitam desse transporte, dessa gratuidade. E eu venho aqui mesmo falar em questão da defesa de direito das pessoas com deficiência em relação ao processo de humilhação, de descaso, de desrespeito às pessoas com deficiência nas empresas. Até porque todos nós sabemos que a gratuidade não é totalmente uma gratuidade. De uma forma ou de outra, as empresas têm um raciocimento, elas são ressacidas indiretamente em questão da gratuidade. Então, ninguém viaja de graça. Isso praticamente é uma questão só superficial. E as pessoas com deficiência que chegam até os guichês para fazer a sua aquisição de suas passagens, passam, estão passando por uma humilhação muito grande em relação sendo avaliada até mesmo pelo próprio vendedor de passagem nos guichês. Eles não têm autonomia para isso. E a Sindipass também, eu só vou deixar aqui uma pergunta, por que a Sindipass parou de fazer parte? Até porque não é da competência da Sindipass fazer esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho de realização precisa ser realizado por uma competência ligada às políticas públicas da pessoa com deficiência. então, eu venho aqui, solicitei essa audiência, saí de Santos Dumont para vir aqui no gabinete do deputado, pedir essa audiência pública para se discutir em relação à dificuldade que as pessoas com deficiência no Estado de Minas estão tendo em relação à gratuidade nos transportes. Ônibus convencional, quem pode me falar quais são os ônibus convencionais? Os ônibus convencionais, você só pode viajar no ônibus convencional. Aí coloca lá um executivo leito de dois andares. A pessoa com deficiência tem direito à gratuidade no segundo andar de um ônibus com dois andares. Como que um cadeirante chega até lá em cima? Como que ele vai conseguir ter acesso ao segundo andar com passagem de ônibus convencional? Isso é um absurdo isso. A minha fala mais é em relação à contestação desse procedimento. o desrespeito com as pessoas com deficiência nesse processo. Eu espero sim sairmos daqui com uma decisão definitiva e concreta. Eu vou pedir ao senhor deputado, presidente da comissão, que antes de definir qualquer coisa, eu vou pedir uma reformulação desta lei. Ela precisa ser totalmente reformulada. Do jeito que ela está aqui, ela não pode manter. Ela não encaixa e não enquadra nos nossos direitos. não sei de quem foi que elaborou essa lei, mas ela deveria ter presença de pessoas com deficiência competente e sabedoras do que estão fazendo como nós. Eu tenho 62 anos, tem 30 anos que eu estou com o movimento da política de deficiência. Fomos os criadores do decreto 5.296. Então, todo o processo voltado pelas políticas públicas da pessoa com deficiência, eu sei, participei de cinco conferências nacionais em Brasília. Então, eu tenho competência suficiente para poder estar aqui e cobrar isso de vocês. Terminou o tempo. Denise, muito obrigado. A sua colocação foi muito pertinente, realmente nós temos que fazer mudanças nessas leis. Passo a palavra agora a Newton Barreto dos Santos, presidente da Associação Mineira de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Cumprimento a mesa. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós estamos aqui com a missão de tentar solucionar um problema grave que vem prejudicando as pessoas com deficiência. A gente, rapidamente, vamos fazer uma apresentação onde nós entendemos que as empresas de transporte intermunicipal de passageiros, elas adotaram modos operandi para prejudicar as pessoas com deficiência. E pode passar, por favor. quem irá fiscalizar a má-fé e o arbítrio das empresas senão nós mesmos. Como nós não temos hoje, senhor presidente, uma fiscalização, as pessoas com deficiência, elas não têm a quem recorrer no caso de descumprimento por parte das empresas e essa fiscalização, ela fica por nossa conta mesmo. É nós quem temos que fiscalizar. É nós quem temos que denunciar. Porque não temos a quem recorrer. Diferentemente do passe livre federal, nós temos a ANTT, a quem a gente sempre recorre em caso de descumprimento da legislação. No estado de Minas Gerais nós não temos. Nós não sabemos a quem recorrer. E a carteira de passe é apenas a ponta do iceberg. Ou seja, o retorno da emissão da carteira não vai solucionar os problemas que nós enfrentamos. São problemas corriqueiros. Nós colocamos que as empresas elas não podem se esquivar de cumprir as leis. Sendo que elas conhecem as leis. Elas não podem se esquivar se conhecem. Como não cumprir a lei? Nós pontuamos ali algumas solicitações. Eu vou pedir licença à mesa. Eu gostaria de ler nós pontuamos ali, senhor presidente. A emissão dessas carteiras deve ser transferida para outro órgão. Não pode mais continuar em poder do CIDPAS. desculpa, senhor presidente. Continuando. A fiscalização do descumprimento das leis. Quem fiscaliza? Será que nós temos uma resposta? Se nós não temos quem fiscaliza? Então nós gostaríamos de saber quem vai fiscalizar a partir de hoje ou se vai continuar do mesmo jeito. As empresas não cumprem, elas não respeitam a legislação e as pessoas com deficiência não têm a quem recorrer. Elas ficam praticamente refém das empresas. outras preocupação, o fim dos carimbos deficientes dos bilhetes. As empresas têm a coragem de fazer distinção da pessoa com deficiência das outras pessoas. Elas carimbam do bilhete deficiente. Isso é um absurdo. é uma distinção que nós não podemos aceitar. Cinco minutos já. Procurar encerrar aí, por gentileiro. Agradecer as palavras do Newton Barreto, palavras muito interessantes. Ele realmente fez esclarecimentos. Não tem fiscalização. a pessoa chega lá e é negado o passe livre, vai reclamar para quem? Ele precisa viajar, precisa consultar, precisa ir ao médico. Não pode esperar uma semana, dez dias para alguém fiscalizar isso aí. Então, é uma coisa que nós temos. A finalidade hoje é essa, é debate para trazer melhorias, para nós criarmos meios de fiscalizar. Isso aqui é uma primeira conversa, acho muito importante esse debate. quero passar a palavra agora ao Agustávio Fernandes Ferreira, secretário da Associação dos Deficientes do Vale do Aço. Boa tarde a todos. São três minutos, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar toda a mesa na pessoa do deputado Endel, que tem feito esse esforço tremendo para defender os nossos direitos. Eu tenho uma certa preocupação quando se fala muitas das vezes de emissão de carteira e hoje virou até mania. Eu tenho, por exemplo, na minha região, por exemplo, eu sou autista, eu tenho 59 anos. Pouco tempo eu escutei uma frase de um comandante nacional, falou em rede nacional, que, aí eu lembrei da minha mãe que o autista, as pessoas que têm problemas normalmente, mentais, que ele tem um parafuso solto. Eu lembrei da minha mãe, se ela estivesse viva, ou então ela estaria virando de bruço, lá no cemitério, porque eu passei e escutei essa frase a minha vida inteira na escola, a vida inteira. e hoje, quando você chega num guichê de uma empresa de transporte, eles te fazem tanta indagação, para emitir uma carteira, eles fazem mais ainda, eu fico preocupado, que muitas das vezes, a minha mãe, meu pai, deu tanta contribuição nesse país, e hoje, você continua sendo humilhado por um presidente nacional do país, um homem, que deveria dar exemplo para a população, aí a gente fica preocupado. E uma coisa que eu nasci com ela, como autista, eu sou neurodiverso, eu tenho visão astronômica, eu sou muito bom em cálculo, recentemente, eu fui numa reunião com a empresa de transporte, e eles calculam uma pranilha de gasto, eu falei, nós, e você tem que passar por essa humilhação toda, depois que eles calculam a pranilha, eles põem ali a idade do ônibus, quantos passageiros transportados, põem ali petróleo, põem tudo na pranilha, somou, chegou o coeficiente do valor da passagem, eles acrescentam mais 10%, para garantir o transporte do idoso e do deficiente, e quando você chega o deficiente, quem passa, quem paga a passagem, já pagou a sua passagem, porque eles aumentaram 10%, a mais nela, e quando chega lá no guichê, você é humilhado ainda, para ser transportado, no qual uma passagem já foi paga, e 10% a mais do valor dela foi acrescentado na pranilha de custos, é aí que é humilhante. Recentemente, eu fui fazer, normalmente, uma pesquisa em países que respeitavam o deficiente, respeitavam o autista, um país que todo mundo falava mal dele, eu fiquei até admirado, a Turquia é o único país no mundo que tem um cirurgião autista, no melhor hospital de Istambul, o Ben Hayad, lá tem um cirurgião autista, geral, eu fiquei, falou, pô, graças a Deus, pelo menos um país que tem várias leis, por exemplo, em relação a mulher, o país tem muita coisa para consertar, mas em relação ao autista, um país que tem um autista com cirurgião geral no melhor hospital do país deles, Istambul, então eu fiquei agradecido, falou, Deus, muito obrigado. Então eu tenho 59 anos, eu já sofri tanta humilhação, comecei, por exemplo, na escola, quando eu fui para a escola com 14 anos, e hoje a gente chega, 59, hoje, graças a Deus, eu tenho sete filhos, sete filhos que eu tenho, eu tenho dois engenheiros, que são dois engenheiros elétricos, um é engenheiro civil, um é farmacêutica, tá, então eu tenho muito a agradecer a Deus, mesmo nascendo com um problema que eu sofri a vida inteira, a vida inteira, sempre os menores salários eram da gente, quando chegava em uma empresa, não por não ter capacidade, porque eu sempre fui muito bom em cálculo e matemática, até hoje, e graças a Deus, eu tenho todos os meus filhos, eu tenho sete, hoje eu tenho os três que convivem comigo, que é Júlio, Elias e o Abraão, então, eu tenho só que agradecer, e agradecer a todas as pessoas que vieram aqui, para contribuir, contribuir, porque a sua contribuição, você que não sabe a importância, é sua aqui hoje, um dia você vai recordar, é importante eu participar, porque uma andorinha só, não faz verão, tá, muito obrigado, parabéns ao Gustavo, mostrando aí, que se ele tem autismo, ele superou o seu problema, família bonita, família honrada, e ele realmente conseguiu, os objetivos da vida dele, obrigado Gustavo, gostaria de passar a palavra, a Vânia Samira, Douro Pereira Pinto, coordenadora, centro de apoio operacional, das promotorias, de justiça, de promoção, dos direitos, idosos, e das pessoas com deficiência, com a palavra, Vânia. Boa tarde a todas e a todos, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, ao Ministério Público, para estarmos aqui, nessa data, para uma discussão tão importante, gostaria de cumprimentar a mesa, nas pessoas dos deputados, doutor Maurício, professor Wendel, muito obrigada, e levantar aqui, a importância desse encontro, como já foi falado, pelos que me antecederam, e pontuar que, para além da emissão da carteira, no interior do Estado, especialmente, nós temos enfrentado, enquanto promotoras e promotores de justiça, um outro dificultador, que até a Denise trouxe aqui para nós hoje, que é a procura do Ministério Público, em razão de uma falta de acessibilidade, que me parece atitudinal das empresas, já que muitas das vezes, essas empresas diminuem consideravelmente, o serviço dito convencional, classificado como convencional, classificando a maioria deles, como executivo, e usando isso como justificativa, para negar a gratuidade, no transporte, então, as pessoas que precisam fazer, se movimentar, entre um município e outro, para tratamento de saúde, para questões de educação, e simplesmente, por qualquer outro motivo, porque as pessoas, elas deveriam poder se movimentar, livremente, sem nenhum obstáculo, pelo menos é isso, que a lei brasileira de inclusão, diz, que a Constituição fala, elas são proibidas, por conta dessa diminuição do serviço, e que impede essa gratuidade, então, muitas vezes, em diversas cidades, o serviço é prestado uma vez na semana, com essa limitação, das duas vagas gratuitas, e o restante da população, fica o resto da semana, sem poder usufruir desse serviço, então, a gente tem sido procurado, no Ministério Público, muitas vezes, para solucionar isso, e aí lembrar, que a gente já tem, inclusive, em âmbito nacional, em relação ao transporte interestadual, nós já temos decisões, que retiram essa limitação, em relação à classificação do serviço, de transporte, para que as pessoas com deficiência, possam, de fato, gozar de um direito, que lhes é garantido, então, queria colocar também, para o debate, esse dificultador, para além da nossa carteira, da emissão da carteira, restringe. Restringe o dia que a gente vai viajar. Restringe o dia da viagem da pessoa com deficiência. Muito obrigada. Obrigado. Fânia Samira. Eu quero registrar aqui, o nome de Roberto Carlos Pinto, vice-presidente do Conselho Estadual, de Defesa de Direitos de Pessoas com Deficiência, e nosso convidado, que não pôde estar presente, mas está assistindo a audiência, pelo portal da Assembleia, TV Assembleia. Muito obrigado, Roberto Carlos Pinto. Passa. Vamos. registrar também a presença do CONDEF de Lavras, do nosso presidente Juliano Heitor. Cadê Juliano? Obrigado, presente, Juliano Heitor, e os conselheiros do CONDEF de Lavras, Vanderlei e Luana, aqui presentes. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí para os presentes. Passo a palavra a Estevão Machado de Assis Carvalho, defensor público, representando Luiz Renato Braga Arias Pinheiro. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde a todos que acompanham a mesa. Primeiro, agradecer o convite também para essa audiência. Realmente é um assunto de suma importância para a gente. Eu estou na Defensoria Especializada da Pessoa com Deficiência desde 2011, então eu acompanhei todo esse processo de criação da lei, de aplicação da lei e, posteriormente, de cancelamento, de emissão das carteirinhas. E eu concordo com tudo que foi falado aqui até agora. Primeiro, quando você não emite a carteirinha, você deixa para o julgamento subjetivo das empresas se vão conceder o passe livre ou não. E isso é péssimo para a pessoa com deficiência. Quando você tem uma carteirinha que te garanta esse direito, as empresas de ônibus não têm como contestar isso e fica muito mais fácil o acesso ao transporte gratuito pela pessoa com deficiência. Então, a gente tem sido muito procurado na Defensoria desde que cessaram as emissões dessa carteirinha pelo Sindipasse. E eu concordo também com quem me antecedeu, o que falou, a minha opinião é também de que não deveria ficar a cargo do Sindipasse a emissão dessas carteirinhas, sabe? Como um documento que gera direitos, essa emissão deveria ficar a cargo de alguma instituição pública. Então, a minha proposta, a minha sugestão é de que a gente debata aqui hoje a volta da emissão dessas carteirinhas pelo Sindipasse até que haja uma mudança legislativa, que eu acho que seria o ideal. Que fosse a Assembleia, que fosse a Polícia Civil ou alguma instituição pública que passasse a emitir essas carteirinhas. Concordo com a doutora Vânia quando ela falou também dessa subjetividade de só conceder o passe livre no transporte ordinário, nos transportes comuns. Isso também fica a cargo da empresa. A empresa vai definir o que é transporte comum, o que é transporte executivo, etc. E aí a pessoa com deficiência fica na mão das empresas. Então, essa limitação também me parece prejudicial, muito prejudicial à pessoa com deficiência. E, por fim, eu queria dizer, eu sempre falo isso, o passe livre, a gente costuma dizer que é um direito para acessar outros direitos. Então, é de suma importância garantir esse passe livre para as pessoas com deficiência. Porque é através desse passe livre que elas vão ter direito a tratamento de saúde, acesso ao trabalho, lazer, educação, etc. Então, tomara que a gente consiga sair daqui hoje com alguma definição realmente da volta das emissões dessas carteirinhas. E já deixo aqui a sugestão de que a Assembleia Legislativa rediscuta a competência da emissão dessas carteirinhas. Porque eu acho que seria importante que essa emissão ficasse a cargo de alguma instituição pública. No mais, a gente coloca a Defensoria Pública à disposição da Assembleia e das discussões a respeito do tema e, eventualmente, até para tomar alguma medida extrajudicial ou judicial que se mostrar necessário. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, doutor Estevam. Muito obrigado, doutor Estevam, pelas palavras. Realmente, nós precisamos trabalhar. Primeiro, para voltar a emitir a carteira. E primeiro, como fazer a fiscalização. Eu também entendo que não pode ficar como está. Vamos trabalhar nesse sentido. Por isso, a importância desse debate, dessa audiência hoje. Passo a palavra a Diego Pessoa Santos, Superintendente de Transportes Intermunicipal e Metropolitano, Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando Pedro Bruno Barros de Souza. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentando todos da mesa, no nome do presidente e deputado, doutor Maurício. Registrar a nossa satisfação de estar aqui discutindo esse tema tão relevante para a política de transporte do Estado. Eu acho que tem algumas mensagens para trazer aqui. E a primeira delas é que a não emissão da carteirinha não significa o não exercício do direito. Então, o direito é assegurado pela lei com carteirinha ou sem carteirinha. E as empresas devem cumprir com isso. E aí a gente conta sempre com a denúncia de vocês, a quaisquer irregularidades que sejam constatadas. Hoje as denúncias em relação a serviços públicos no Estado estão concentrados nos canais de atendimento da ouvidoria geral do Estado. Então é possível registrar as denúncias e reclamações via site, aplicativo, telefone, WhatsApp, presencialmente. Então é uma ampla gama de canais de atendimento. Porque a partir do momento que essas denúncias chegam, a gente age, a gente faz diligências de fiscalização, a gente notifica as empresas, a gente aplica as penalidades cabíveis. Então a primeira mensagem é o direito é assegurado independente da carteirinha. Mas a gente sabe que a lei traz uma série de requisitos e que muitas vezes isso deixa o procedimento um pouco confuso para todo mundo. Então, de antemão, a gente já vinha discutindo isso internamente na secretaria, a expedição de um mato regulamentar para a gente procedimentalizar o exercício desse direito, definindo as regras e os procedimentos de forma objetiva, que vai possibilitar para a gente uma maior segurança para comunicar as regras, como que isso deve ser feito, deixar objetivamente as obrigações das empresas, o passo a passo. E aí com isso a gente consegue, pelo menos de uma forma, e mais de curto prazo, trazer um melhor fluxo de comunicação e de acesso a esse direito. Um outro ponto, e por fim, já fechando a minha fala, faltando 30 segundos, a gente se coloca à disposição também para pensar alternativas. Eu acho que o Sindipaz vai ter a oportunidade de colocar os seus motivos, mas a gente também não pode depender exclusivamente do que o Sindipaz, pensa uma vez que a lei, ela faculta isso ao sindicato. Então, a gente se coloca à disposição para pensar alternativas, conversar dentro do Estado, a gente já está em articulação com a CEDESI, a gente está em articulação com a Secretaria de Planejamento, então a Secretaria de Infraestrutura está aberta a pensar e buscar soluções para o caso. Obrigado. Agradeço as palavras do Diego, ele falou duas coisas importantes para nós. Primeiro que não depende só da carteirinha, com a carteirinha ou não, ele tem o direito, mas a carteirinha é fundamental. Como eu disse, com atestado um laudo, muitas vezes no guichê a pessoa não consegue ler a letra do médico, o deficiente auditivo ou visual, ele não consegue explicar para o pessoal do guichê. Então, a carteirinha é importante, sim. Agora, quem sabe, através da Secretaria, Diego, você vista a camisa junto conosco, tanto numa maneira de nós fazermos essa carteirinha, por via Secretaria de Estado, e também a fiscalização via Estado. Isso nós vamos discutir depois. Se Deus quiser, vamos melhorar esse item. Vamos passar a palavra a Ana Lúcia de Oliveira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e coordenadora de articulação e atenção às pessoas com deficiência, C10. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a mesa e aproveitar a oportunidade de agradecer aos deputados pelo convite e também a oportunidade de falar sobre o importante direito fundamental da pessoa com deficiência. Bom, gente, assumi a CAAD, a coordenadoria da CAAD, há pouco tempo, em março, e a coordenadoria, ela tem a atribuição de articular com órgãos públicos e entidades para monitorar, avaliar e acompanhar as políticas, ações e programas voltados às pessoas com deficiência. E também, recentemente, assumi a presidência do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ainda não tive a minha primeira reunião como presidente, vou ter agora, esse mês. E o COMPED, ele é responsável pelo controle social das políticas da pessoa com deficiência. Então, assim, é um casamento que a gente pode ter aí frutos muito bons para as pessoas com deficiência. Vontade minha não falta justamente por ser uma pessoa também com deficiência, por ser também uma cidadã, por ter passado também por dificuldades, né? E ainda passar por dificuldades. Então, assim, a vontade não falta de melhorar aí e de garantir esses direitos das pessoas com deficiência. Bom, gente, eu queria aqui primeiro, antes de falar algo sobre a Denise, que a Denise, ela tem uma história que eu gostaria de contar para vocês, que eu tenho orgulho disso. Que é bem, né, Denise, na conferência. Eu queria agradecer a presença do Adão. Não sei se o Adão está aí de Itajubá, meu amigo. Adão, que saudade de você, viu? Bom demais, Chibê. São longos anos no ativismo, né, Adão? E a Denise, gente, eu queria contar uma história, que eu conto a história para todo mundo. A importância de vocês falarem da voz da pessoa com deficiência. A Denise, ela foi conselheira nacional na Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência em 2012, né, Denise? E aí, ela levou uma proposta. Não era o direito, gente. Nem se falava sobre isso. A proposta da Denise, na Conferência Nacional em Brasília, era que a pessoa com deficiência pudesse sacar o FGTS para compra de órteses e próteses. Hoje está na Lei Brasileira de Inclusão. Mas, aqui, graças à Denise, que levou essa proposta. Sou a doutora dessa proposta. Essa proposta me enche de orgulho de saber que é uma mineira que levou essa proposta. Hoje está na Lei Brasileira de Inclusão. Então, gente, eu tenho muito respeito por vocês. E, mais ainda, quando eu vejo essas... Eu falo militantes, ativistas, dá o nome que quiser, mas essas pessoas, falando por elas, né? Mostrando essa dificuldade, a gente vendo isso uma realidade. Eu só não cumprimei o restante da mesa, desculpa. Doutor Estevam, meu amigo, de longa data. Doutora Vânia, Ministério Público também. Um grande diálogo com o Ministério Público, a coordenadora está tendo, com a promotora de Caeté. É um diálogo, gente. Tudo é questão de diálogo. E, com isso, com esse diálogo, gente, a CAAD já articulou, conversou, na verdade, com a Secretaria de Educação e com o transporte sobre os direitos da pessoa com deficiência. Bom, gente, está acabando aqui, no mais, dizer que a CAAD e o COMPED estão à disposição aí para poder dialogar sobre esse assunto e garantir esse direito fundamental da pessoa com deficiência, porque é assim que eles reconhecem. Obrigada. Obrigado, Ana Lúcia. Vou passar a palavra agora para Zaira Carvalho Silveira, assessora jurídica do Sindipass, representando Luiz Carlos Gontijo, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, Sindipass. Com a palavra, Zaira. Excelentíssimos, senhores deputados. Prezados, boa tarde a todos e todas presentes. Em primeiro lugar, o Sindipass agradece a oportunidade de estar aqui debatendo esse assunto. Eu vou tentar sintetizar nos três minutos, mas vou ficar inteiramente à disposição para mais esclarecimentos. Mas, para a gente entender esse contexto, eu vou pedir licença para voltar um pouco atrás. Como isso tudo começou? Essa lei 21.121, eu acredito que muitos que estão aqui participaram desse processo, ela é de 3 de janeiro de 2014, ela foi fruto de uma briga muito grande da Assembleia e das pessoas com deficiência, que trouxeram esse importante direito para o idoso e para a pessoa com deficiência. E o que acontece? Ela é de janeiro e, como a gente pode verificar logo na sua disposição, ela já entraria em vigor 1º de março de 2014. Então, ou seja, as empresas teriam que se adequar imediatamente para permitir que as pessoas usufruíssem esse direito. E a lei trouxe, no artigo 2º, os documentos necessários para as pessoas fazerem uso desse direito. E, também no artigo 3º, ela trouxe uma faculdade, porque ela falou o seguinte, a entidade representativa do setor poderá fazer o cadastramento. Então, o que o Sindipaz, que é a entidade hoje representante das empresas de transporte intermunicipal, fez? Nós procuramos nos estruturar, porque, como falou aqui, essa gratuidade, são dois assentos, ela é um direito. E é desejável, como ela estabeleceu o critério de renda, é desejável que quem realmente tenha direito faça uso do benefício. Então, o que o sindicato fez? Se estruturou para poder emitir, com a seriedade que o caso exige, essa carteira de gratuidade. E, assim, foi feito. Veio, logo na sequência, um decreto estabelecendo prazo de validade, tempo para confecção dessa carteira, todos os requisitos. E, desde essa emissão, nós tentamos, o sindicato tentou ser o mais correto possível, de deferir a carteira para quem tivesse direito e em deferir quando não tivesse enquadrado. Só que o custo disso é muito elevado, inclusive pela própria responsabilidade, porque a gente está falando de milhões de pessoas, porque isso é uma gratuidade no âmbito do Estado inteiro. Então, apesar de todo esforço, quando chegou em 2016, mudou-se a forma de acesso à carteira para o idoso. Nós suspendemos a emissão da carteira, mas o idoso continuou usufruindo desse benefício regularmente. E aí, nós continuamos só com a emissão da carteira para a pessoa com deficiência. Só que veio todo um cenário de agravamento da situação do setor. Um deles, transporte clandestino, que, como todos sabem, é um transporte que faz o mesmo serviço, sem transportar ninguém gratuitamente, sem atender todos os municípios. Isso agravou demais a situação. E, na sequência, veio a pandemia. O sistema enfrentou uma severa situação na pandemia. Nós chegamos a ter uma redução de 85% na demanda. Durante todo o período da pandemia, as empresas andaram com 50% da lotação e, ainda assim, foi mantido o compromisso de transportar os dois passageiros gratuitamente. Então, em função de todo esse cenário, foi suspensa, em 2016, a emissão da carteira para a pessoa com deficiência. Mas, o que é importante frisar, e a gente, inclusive, eu tenho aqui até manifestações da Procuradoria de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o fato do sindicato suspender essa emissão da carteira não significa que foi prejudicado o direito de acesso à gratuidade. Então, infelizmente, excelências, o sindicato não tem condição de voltar a emitir essa carteira, mas, inclusive, principalmente nas falas que me precederam, eu anotei aqui o senhor Newton, a senhora Denise, o doutor Estevam, o que seria ideal? É a emissão dessa carteira por entidades públicas, por entidades responsáveis por pessoas, por políticas públicas. E eu trago aqui, inclusive, exemplos de lugares que funcionam assim. A NTT é a responsável pela carteira no transporte interestadual. Da mesma forma, a gente tem exemplos de estados como, só aleatoriamente, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, o acesso à gratuidade é feito com um documento emitido por uma entidade pública. E, no meu entendimento, para essa alteração acontecer, não precisa nem de mudar a lei, porque a lei estabeleceu o poderá. Então, como o sindicato não se opõe, inclusive, o que a gente coloca à disposição é para compartilhar a experiência que nós tivemos, para encontrar uma solução. E eu só queria, meu tempo já está esgotado, eu só queria pontuar que foi muito falado de serviço convencional, a lei realmente dá gratuidade no serviço convencional, só que, no nosso caso, as viagens convencionais no transporte intermunicipal, elas representam 99,4% do total de viagens. Então, ou seja, na grande maioria das viagens intermunicipais, é assegura, na quase totalidade, para ser mais precisa, é assegurada a gratuidade, e não tem como a empresa fraudar, porque a empresa faz as viagens, antes dela fazer, tem um documento que chama Quadro de Regime de Funcionamento da Linha. Então, a CEINFRA tem conhecimento de que aquela viagem é convencional, não é por liberalidade da empresa ela falar se é executiva ou não. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de participar, o compromisso do sindicato, por suas concessionárias, é transportar, executar esse transporte, o compromisso e a obrigação legal das empresas é fazer esse transporte intermunicipal, nos termos estabelecidos na lei, e a gente está inteira à disposição. Obrigada. Eu agradeço as palavras da doutora Zaira, ela, a princípio, imaginava-se que ela ia defender as empresas mentemente, ela não fez isso, achei interessante. Nós temos o cartão do idoso, na minha região, sul de Minas, ele é feito pelo CRAS, Prefeitura, o corpo, e outra coisa, quem avalia se a pessoa é deficiente, quem sabe avaliar um atestado médico, é o pessoal da saúde, então tem que ser ligado no CRAS, no posto de saúde, eu acho que é aí que as prefeituras entram, porque o governo, o estado é muito grande, o governo não tem como colocar o fiscal aqui, em Belo Horizonte, fiscalizar o estado inteiro, existem as prefeituras, toda prefeitura tem o CRAS, tem o PSF, tem os atendimentos médicos, tem o pessoal da área social, ali tem médico para avaliar se a pessoa, o grau da deficiência, se realmente ele precisa, não é um pessoal lá do transporte, que sabe se a pessoa realmente é doente, é deficiente, se ela pode ser transportada, precisa desse vale transporte, ou não, tem que ser ligado na saúde e na área social, eu estava pensando aqui, como que nós iríamos fazer um projeto, imputando a quem, essa responsabilidade de fazer o cartão, fazer o cartão do idoso, fazer o cartão para o deficiente, eu acho que como prefeito, que eu fui dois mandatos na minha cidade, era tudo o nosso CRAS, o nosso PSF fazia esse trabalho, eu acho que tem que ser imputado, desde o Estado inteiro, uma sugestão que nós vamos discutir depois, nos debates aí. Mas eu passo a palavra a Denise Martins Ferreira, membro consultor da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas, eu agradeço a participação aqui na mesa, na pessoa do presidente da comissão, doutor Maurício. Muito do que já foi falado aqui, a gente realmente reforça, eu aqui estou representando a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, e essa situação de apresentar uma extensa documentação permanentemente em um guichê de rodoviária é muito humilhante. Alguma coisa tem que ser feita de uma forma bastante ágil para que essa humilhação não perdure mais do que já está perdurando. A questão da acessibilidade atitudinal é fundamental para respeitar a pessoa com deficiência. Lembrando a postura da Denise de fazer esse pedido e de fazer toda essa mobilização para que essa audiência ocorresse, a proposição do professor Wendel e a fala do doutor Estevam, o transporte é direito e não é só para o doente. Lembrando bem que as pessoas com deficiência não são pessoas doentes, são pessoas que têm uma condição diferenciada e que ela tem direito ao lazer e que esse ônibus, ela pode pegar o ônibus para ir a um show na cidade que ela quiser. Ela não precisa desse transporte só para ir para a consulta médica. A questão, a lei brasileira de inclusão define muito claramente a questão da inclusão. E o transporte, ele é de direito para todas as atividades. E essa pessoa, a gente já tem toda essa dificuldade, por exemplo, nos ônibus, de mesmo estando lá com aquele alogo de acessibilidade, na verdade, não tem acessibilidade. A pessoa que usa cadeira de rodas, ela tem que deixar a cadeira e ser carregada no ônibus. São poucos os ônibus até hoje que tem, inclusive, ônibus novos que foram adquiridos pelas empresas com acessibilidade real. Aquela alogo é alguma coisa ainda adaptada e que a lei ainda não foi observada. Já chega esse processo aí. E com relação a carimbar o bilhete como deficiente é um absurdo. Primeiro, nós não somos deficientes, somos pessoas com deficiência e essa distinção não pode ser feita. Muitíssimo obrigada. Obrigado pelas palavras, dona Denise Martins Ferreira. Passo a palavra a Leonardo Matos, sua excelência, ex-deputado federal. Muito boa tarde a todos vocês. Uma honra muito grande para mim estar aqui nessa mesa, compartilhando essa mesa com vocês. Uma honra realmente que eu preciso registrar. Uma alegria ser convidado pelo professor Wendel para estar com vocês. Vim aqui, assim, de última hora, saí do médico para... Nem estava pensando em vir, sabe? E o médico me aconselhou o repouso. Eu falei, não, mas Denise pediu para eu vir, eu irei. E fiz questão de vir aqui. Mas, assim, e fiz questão também por vários outros motivos. Um deles é essa humilhação, esse constrangimento que as pessoas chegam até a associação mais acessível reclamando. Ele chega a um balcão da rodoviária, ele é humilhado. E a coisa que eu mais combato, tem, olha, tem 43 anos que eu milito na causa da pessoa com deficiência. Eu queria fazer uma correção aqui. Estão dizendo que a lei é de 2014. Esta lei é de 2014. Mas a luta da pessoa com deficiência em Minas Gerais e no Brasil começou muito antes. E a lei original é a de 1989. 1989. Eu era coordenador de apoio à pessoa com deficiência de Minas Gerais. E aí nós conseguimos fazer com que a Assembleia publicasse essa lei, votasse e aprovasse essa lei. Mas então, eu estou aqui realmente assim, tentando e sempre lutando pelo combate à impotência. A pessoa com deficiência, as pessoas, o cidadão brasileiro, o cidadão mineiro, não pode se sentir impotente em lugar algum. é esse constrangimento de chegar e ser humilhado por uma pessoa que está do outro lado do balcão. Isso é muito antigo. Isso é muito pouco aceitável. Nós precisamos reagir a essas coisas. Eu acho que nós estamos aqui, Wendel, com o senhor, com o presidente da comissão, para tratar disto. A lei está aí. A empresa não pode arbitrariamente falar, não, eu não vou colocar essa pessoa aqui, não, porque tem outro ônibus. O seu ônibus não é esse, não. O seu ônibus é o outro. Que história é essa? Não tem isso na lei. A lei não está escrita isso, não. A pessoa tem todo o direito de... Qualquer ônibus que esteja circulando, ele tem direito, segundo a legislação. é assim. Não é o ônibus executivo, ele não tem direito. Olha, isso não está escrito. Isso é invenção. Isso é invenção para burlar. Como a retirada da carteirinha é uma retirada de direito. Porque a pessoa não pode ficar debaixo do braço com atestado médico, com laudo, com renda, andar com uma pastinha falando, ó, a carteirinha simplifica tudo. A carteirinha simboliza. E arbitrariamente isso não pode ser retirado. Isso tem que ser muito discutido. A alternativa tem que ser discutida. Então nós estamos aqui para isso. Estivemos aqui na década de 80 para lutar por esse direito e vamos voltar quantas vezes forem necessárias para continuar mantendo o nosso direito. E uma coisa, Wendel, que o senhor votou na Câmara Municipal e que a gente gostaria muito de discutir isso aqui também, esse critério de renda. Ele é muito subjetivo, ele é muito discriminador e que nós eliminamos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte não existe esse negócio de renda. É a pessoa com deficiência. Essa tem o direito. Não importa a renda. Ela tem o direito porque é com deficiência. portanto, nós precisamos avançar, nós precisamos evoluir. O Brasil precisa ser mais inclusivo e a começar de nosso Estado. Então eu fico muito feliz de ter uma porta, ou melhor, aqui são várias portas no poder legislativo estadual para nós batermos e exigirmos que se discuta os nossos direitos e aquilo que vem nos atacando, que vem nos constrangendo. um abraço, muito obrigado e sucesso. Obrigado, deputado. A gente percebe realmente que é um homem muito preparado, palavras sábias. Assim como as palavras da Denise, que disse que o deficiente se vai para um show, vai na consulta e tem o mesmo direito. Não tem que ser para tratamento médico, não. para finalizar eu passo a palavra a Maria Betânia Maira Betânia Brás de Queiroz, vereadora, Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, vereadora do Carmo do Paranaíba. Boa tarde, doutor Maurício, a quem eu cumprimento em nome de todas as autoridades presentes na mesa, nobre deputado, professor Wendel Mesquita, a quem eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, meu companheiro de grandes lutas, principalmente a favor das pessoas com deficiência e também portadoras de autismo, o qual nós tivemos o prazer de contemplar na Câmara Municipal da nossa cidade três projetos no mês passado e agora mais um projeto esse mês. É com grande alegria que eu sento a essa mesa hoje representando a todos os vereadores de Minas Gerais e nós estamos aqui hoje para discutir sobre um direito, né, e a partir do momento que a gente, que a interrupção da concessão da carteira sim de passe, nós estamos falando de um direito adquirido que deixa de ser respeitado. Então, é muito importante, doutor Maurício, professor Wendel, não só para a Câmara do Paranaíba, estou aqui falando em nome de uma cidade interiorana, mas não só para essa cidade, mas nós precisamos lutar pelos direitos das pessoas com deficiência de todo o interior mineiro, porque essas pessoas precisam sim do passe livre. Nós precisamos muito usar esse transporte coletivo intermunicipal para garantir às pessoas com deficiência esse acesso, né, ao transporte, especialmente aquelas pessoas portadoras de doenças, muitas vezes, que estão em grande evolução, né, deputada, e doenças sérias que dependem desse transporte intermunicipal. Nós estamos aqui para lutar e para dizer a vocês que nós temos também muito a aprender. E eu, como mãe, como vereadora e como mulher, coloco o meu coração com vocês a respeito dessa grande luta. Vamos em frente, porque o interior mineiro aguarda e espera essa resposta também e nós precisamos, sim, lutar por esses direitos, porque se a gente não começar lá da ponta, por políticas públicas que possam garantir esses direitos, através de pequenas sementes, jamais teremos uma grande semeadura. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, vereadora Mayra. Belas palavras, viu, Mayra? E agora a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas e dá início aos debates. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. Com a palavra, Luana do Dacimento, deficiente visual, conselho da pessoa com deficiente de Lavras. Boa tarde, senhoras e senhores, meu nome é Luana, eu venho em meu nome e em nome de Carlos Roberto Pinto, que é um grande amigo e, como eu tenho deficiência visual, o Juliano vai fazer a leitura do documento que foi preparado para a gente ouvir nesta tarde de hoje. Meu manifesto sobre nós, pessoas com deficiência. O meu lamento sobre a implantação e a execução precária da lei estadual número 21.121, de 3 de janeiro de 2014, que é segura ao idoso e a pessoa com deficiência, que menciona gratuidade no serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, altera a lei 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e da outras providências. Da trajetória percorrida pelas pessoas com deficiência, ao longo da história da humanidade, desde os primeiros registros arqueológico e de evolução do homem, passando pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O primeiro tratado internacional incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro sob o procedimento do parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição Federal de 1988, até chegar a reglamentação deste tratado pelo Brasil, com a criação da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146, barra 2015, LBI. vislumbra-se apresentar um quadro demonstrativo o qual termina por relevar que muitas pessoas, às vezes, a superação da segregação social que constitui para as pessoas com deficiência em obstáculo muitas vezes superior à própria deficiência, que lhes reserva um conflituoso cenário de luta para que possam de fato exercer plenamente os seus direitos sobre os princípios da dignidade da pessoa humana. Num mundo em que muito se discute sobre o macro princípio da dignidade como direito fundamental da pessoa humana, sensibiliza-me à soberania constatar que as pessoas com deficiência antes de perguntar acerca do direito à dignidade muitos tiveram de lutar por ter direitos de serem consideradas simplesmente pessoas e humanas. No Brasil esse direito só passou a existir depois da Constituição Federal de 1988. Até então não éramos considerados pessoas. Cinco minutos. Nos diversos períodos históricos que se seguram nas civilizações que marcaram a evolução do homem constatam-se que a pessoa com deficiência o encontrou diversas formas no tratado pela sociedade hora de aceitação e respeito hora de extermínio no abandono. Obrigada. Muito obrigado, Luana. Eu passo a palavra agora a Marcelina do Nascimento, embaixadora da Federação Sul-Americana do Rio de Janeiro. Portadora de paraplegia. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelina do Nascimento, eu sou da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. É um prazer hoje poder estar aqui participando dessa audiência pública. Sou paratleta da modalidade de jiu-jitsu, campeã sul-americana, campeã mundial, no total de 33 medalhas, 27 são de ouro, numa temporada de 7 anos, competindo no Rio de Janeiro pela Federação Sul-Americana de Para-Jiu-Jitsu. me tornei embaixadora de Para-Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro também. E na oportunidade, eu vim aqui falar para vocês o seguinte. É, vamos lá, a gente está falando aqui dos direitos de acesso ao passe livre. E assim, se todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o porquê que a lei 12.121, a lei 8.999 e até mesmo a lei 13.146 em alguns pontos, promove, né, as outras pessoas, as outras instituições, a escolha de como vai. Primeiro, cadastrar a pessoa com deficiência, depois liberar o acesso ao passe livre no quadro de horários e ao número de assentos. Se pela Constituição Federal eu tenho direito garantido, igual a todos vocês que estão sentados aqui, não deveria haver restrições em relação ao quadro de horários, não deveria haver restrições em relação ao número de assento e muito menos em relação a essa questão, né, que envolve toda essa tratativa que a gente está aqui agora, porque assim, viajei diversas vezes, tá, para o Rio de Janeiro e por conta da dificuldade de acesso ao passe livre, que é um direito nosso, que eu não estou falando só por mim, estou falando por todos que estão aqui, tá, eu tive que ficar muitas das vezes dormindo em rodoviária para participar como pessoa com deficiência representando juiz de fora Minas Gerais e o Brasil nas competições de para-jiu-jitsu. então assim, você dormir uma, duas, três, quatro, cinco vezes no ano fora de casa e além de estar fora de casa, fora de uma cobertura que você tem direito, que seria através do passe livre, porque se eu pego a passagem de hoje para Belo Horizonte no passe livre, eu só vou conseguir ter acesso a ela talvez amanhã de acordo com a grade de horário do atendente que for me atender lá no guichê, tá? Então assim, aí se eu quiser ir embora para casa amanhã eu vou ter que dormir na rodoviária e isso acontece, tá gente? Não só vindo para Belo Horizonte mas quando indo para São Paulo e indo para o Rio de Janeiro diversas vezes em todas as competições que eu participei no estado do Rio de Janeiro em São Paulo várias vezes eu dormi na rodoviária e para vir tá? Aqui hoje no guichê faltando 20 minutos meia hora uma hora para poder pegar o ônibus de 8h15 cheguei com toda a documentação viu companheiro? Cheguei com toda a documentação lá o atendente disse para mim não é você não vai ter como acessar o passe livre agora não porque o prazo é de X período aí você apresenta o atestado médico se no documento tiver escrito vossa excelência declaração médica mesmo que tenha todo o histórico clínico meu falando tudo a meu respeito só porque está escrito declaração médica o guichê não aceita o guichê e eu posso ter todos os CIDs o guichê não aceita outro detalhe tá? as empresas restringem o número de assentos restringem assentos que eram para estar liberados como código de manutenção e assim falaram foi falado aqui sobre a questão de fiscalização já passei pelo constrangimento de ser obrigada a descer do ônibus eu fui obrigada a sair do ônibus pela própria NTT e tive que aguardar na rodoviária o próximo carro da próxima viagem e não tive suporte nem de alimentação nem de acesso a possibilidade de descansar até aguardar o próximo carro e isso vem acontecendo a nível estadual e a nível federal que é no passe interestadual no intermunicipal é uma vergonha 5 minutos no intermunicipal é uma vergonha no interestadual piorou a gente tem lá no assento escrito assim assento preferencial para a pessoa com deficiência mas a pessoa que está sentada ali se ela pagou mais caro pela passagem ela nunca vai levantar para eu poder sentar mesmo eu tendo o direito garantido sendo meu aquele emblema que tem do lado de fora lá daquela cadeirinha de roda azul lá aqui quem está perguntando aqui sobre o negócio de transporte de pessoas que são cadeirantes é o acesso ao assento elevatório que leva a pessoa com deficiência para o segundo andar mas muitas das vezes o guichê não fala o motorista não diz e a gente fica sem saber eu só passei a saber de vários detalhes que os senhores infelizmente não tem muito acesso porque não tem acesso a esse serviço não faz acesso a esse tipo de serviço para viajar por causa disso a partir do momento que eu passei a viajar para competir eu comecei a encarar essas situações em relação ao passe livre a emissão do documento a emissão do documento é fundamental se está com falta de recursos se tem dificuldade por qualquer questão que envolva logística sistema tecnologia é mídia digital é mídia digital o código do CID vai estar lá é direito nosso e outra aí tem gente que fala assim o custo o recurso é muito dispendioso gente presta atenção nós fazemos parte da sociedade nós elegemos cada um de vocês aqui conclua nós nós fazemos parte da sociedade nós elegemos cada um de vocês aqui em nossos estados em nossa cidade nós como pessoa com deficiência contribuímos direta indiretamente com os nossos próprios recursos eu por exemplo não tenho patrocinador eu não tenho apoiador financeiro para chegar aqui já tive um gasto só hoje de 366 reais 80 centavos só para estar aqui e o meu próximo ônibus eu já perdi porque estava marcado para 5 da tarde eu cheguei aqui as duas então quer dizer a gente precisa o que a gente busca como pessoa com deficiência é que a garantia do direito que já está prevista em lei há muitos anos seja mantida seja executada na forma da lei e que essas leis todas que foram ditas aqui sejam reformuladas para nos beneficiar para nos dar a garantia real e palpável daquilo que é o nosso direito de ir e vir sem restrição sem restrição entende eu vou deixar minha fala assim por aqui agradeço a atenção de todos e muito obrigado a todos a oportunidade dada aí pela Denise de estar aqui participando também um abraço boa tarde passamos a palavra agora Rosilene Bandeira presidente do conselho municipal de conselheiro Lafayette boa tarde a todos eu sou Rosilene Bandeira uma mulher negra cabelo aos ombros óculos vermelho de grau brusa branca estou usando uma calça azul e um sapato preto em respeito às pessoas com deficiências visuais que temos aí presente aqui hoje eu sou de uma cidade de conselheiro Lafayette pertinho aqui mas ao mesmo tempo um pouco longe uma hora e meia enfrentando essa BR-040 e sou mãe da Ayla de nove anos com síndrome de Down e TDAH e para vir no neurologista que Lafayette não tem neurologista pelo SUS a gente precisa vir a BH então nós não temos direito lá a vir com o passe livre porque a criança é menor você tem que pagar o seu e pagar o dela ainda então isso acontece com várias mães do nosso município de Minas Gerais e aí a gente já fez essa reclamação várias vezes e infelizmente a gente não tem se duvida outra coisa que a gente precisa olhar porque a partir do momento que você paga 480 reais para ir no neurologista e pegar um laudo ele tem que ser respeitado em qualquer órgão público em qualquer lugar que eu chegar com o laudo ele tem que ser respeitado se a pessoa está com o laudo ali que você pagou a consulta fez o laudo a pessoa tem a deficiência a pessoa tem direito a esse passe livre ela tem direito a LOAS ela tem direito que ela estiver ali porque isso é direito garantido nós não estamos aqui para brincar de fazer política a gente veio aqui para procurar políticas públicas de verdade então essa é o que acho que todas as pessoas com deficiência mães, pais famílias, cuidadores que estão aqui hoje venham à procura disso garantir os direitos nossos então não adianta a gente vir aqui passar o dia inteiro aqui falando falando, falando e não ser reagido então a gente deixa aqui o esclarecimento além de fazer a carteirinha a gente precisa que as empresas sejam treinadas para receber essas pessoas com deficiência que as empresas dos guichês das rodoviárias tenham acessibilidade porque não é o caso da minha cidade e de muitas outras cidades aqui também tenha que ter acessibilidade e que seja feito o tratamento em todos esses setores até que mesmo dentro da nossa né casa aqui porque hoje a gente teve situações aqui que eu só observo e a gente vê a gente precisa estar preparado para receber as pessoas com deficiência porque a gente coloca todos vocês aqui e a gente tem que ser respeitado tanto como mães atípicas como pessoas com deficiência esse é o nosso direito se a gente entra nessa luta não é para lutar sozinho isso é uma luta coletiva então que vocês formem a partir de hoje uma comissão da pessoa com deficiência para lutar para fazer essa lei aí porque quem tem que ser feita a lei é com eles que são as pessoas com deficiência que estão aqui hoje porque nada para nós sem nós muito obrigado Maria Emília Guerra Santana Educadora Social Fenez Fenez vocês estão me vendo? está todo mundo me vendo? ok primeiro é um prazer estar aqui prazer conhecer todos vocês e eu quero falar sobre mim eu Maria Emília esse é meu sinal eu sou surda e eu agradeço estar aqui hoje representando a comunidade surda porque eu trabalho na Fenez trabalho com como educadora social com crianças surdas e nós sabemos da nossa responsabilidade social ah desculpa eu esqueci de me autodescrever autodescrever eu sou morena clara tenho cabelo preto que está preso estou vestida com uma blusinha florida e a minha apresentação eu estou me apresentando aqui só para fazer um complemento rápido a fala da Rosemary que eu fico muito triste eu me sinto como a Rosemary mencionou ela está 100% certa sim concordo plenamente com a fala dela conheci exatamente com o que eu ia falar mas a gente sabe que a região metropolitana e as cidades mais próximas da capital por exemplo alguns dos surdos que se mudam para essa cidade ou nascem nessas cidades tem uma enorme barreira de locomoção se eles querem uma nova carteirinha falam que vai ser 30 dias para ela ser confeccionada e vão aumentando o prazo aumentando o prazo e nunca sai a carteirinha fica nos enrolando acham que a gente é bobo isso não foi de um ou de dois surdos que eu ouvi falar a mãe por exemplo de um surdo autista com quem eu trabalho falou que já foi diversas vezes tentar a carteirinha e que não consegue e parece que ainda tem um problema maior que é da comunicação para entender o que está acontecendo por que essa carteirinha não está sendo emitida eu sou surda minha língua é a Libras não é o português e eu sinto essa dificuldade que ela está falando eu tenho total empatia para a situação dessa mãe desde 2016 até agora nada se resolve em relação a isso já vai o que? seis anos e aí a gente vai vendo isso só continuando sendo passado para frente sem resolver na mesma cidade nos mesmos locais e é por isso que eu estou aqui para reclamar e pedir para que vocês tenham consciência dessas dificuldades que as pessoas surdas também estão passando com falta de sensibilidade em todos os espaços e órgãos da sociedade a gente realmente precisa se comunicar e se há barreira na comunicação se a pessoa não nos entende como é que ela vai ter sensibilidade empatia pela nossa situação entenderam? enfim conto com a compreensão de vocês agradeço as palavras da Maria Emília e passo a palavra Célio Soares servidor público de Contar Boa tarde eu queria pedir licença à mesa para cumprimentar esses guerreiros da luta dos direitos que já é direito deles né pessoal da comissão presidente doutor Maurício doutor Wendel minha querida doutora Ana Lúcia que é lá de contagem pessoal daqui a oito meses nós vamos estar entrando no mês de dois mil e vinte e quatro olha só janeiro como diz a moça lá do Sindipaz janeiro de dois mil e quatorze né que foi criado a lei em dois mil e vinte e quatro vai fazer dez anos que nós estamos aqui numa luta pela pelos mesmos direitos né eu também concordo com a senhora que não é obrigação do Sindipaz fazer essa credencial ou essa carteira não eu acho que tem que ser aqui por questões de proposta de provocação eu acho que poderia por exemplo a doutora Ana Lúcia disse que está chegando agora na CEDES a CEDES sempre foi essa essa estrutura do Estado para que se faça as as conferências tanto municipais estaduais e até chegar às conferências nacionais por que esse órgão não fazer isso né então fica aqui essa proposta fica aqui essa provocação eu por exemplo estou há 15 anos na luta da pessoa com direito a pessoa com deficiência em contagem tanto da deficiência como do idoso então a gente tem aqui um eu queria até me apresentar tem um metro e oitenta e um cabeça branca estou usando camisa azul calça jeans e sapato preto e esse esse punhado de cabeça de cabelo branco aqui tenho certeza que é com o maior prazer que é nessa luta da pessoa com deficiência e do idoso de contagem então a gente já participou de várias conferências municipais estaduais e nacionais e como diz o ex-deputado federal e a luta é a mesma a briga é a mesma de sempre então você velhador lá do né teu irmão que é de São Gotardo coordenador do IBGE possivelmente você deve conhecer né trabalha lá na na sede do do IBGE em São Gotardo corre atrás desse pessoal todo daqueles municípios aonde não tem às vezes não tem condição de ir que as fazendas dos interiores mais longos né então lá também tem essa pessoa com deficiência como é que essa pessoa faz tem o tempo da passagem também que todo mundo aí acho que a pessoa não falou aqui ainda se você adquire uma passagem aqui agora só daqui oito horas que a pessoa vai ter direito de sair novamente como é que ela fica lá como é que ela fica aqui sem uma condição sem uma estrutura financeira sem uma condição de alimentação às vezes tem que trocar uma roupa tomar um banho então pessoal essa comissão aí doutor Maurício doutor Wendel e demais pessoas vão pegar isso com muita garra aí com muita disposição porque nós temos muita luta pela frente um abraço fica com Deus muito obrigado Célio Soares agradeço a todos os participantes desse debate são palavras importantíssimas para nós caminharmos com esses projetos de melhoria no atendimento aos deficientes a presidência passa a palavra ao deputado professor Wendel para as suas considerações finais muito bem eu quero aqui primeiramente agradecer a todos aqueles que participaram conosco principalmente aqueles que ficaram até o final registrar a presença do Ferreirinha também nosso grande companheiro aí de luta sempre lutando pelo direito das pessoas com deficiência um amigo uma pessoa ímpar mesmo tem uma história linda belíssima e está sempre presente na causa e na luta quero dizer que o nosso objetivo nessa audiência era que a gente pudesse sair daqui com a notícia boa trazida aí pela coordenadora jurídica a Zaira mas infelizmente a notícia que a senhora trouxe Zaira não é uma notícia feliz para nós não de que o sindicato aí optou por não emitir não retornar a emissão da carteirinha a gente queria de fato sair com a notícia contrária a essa que a senhora trouxe então o que nos cabe agora é realmente continuar essa luta vamos sentar aí com o ministério público para ver essa possibilidade se há alguma forma jurídica do sindicato retomar essa emissão eu digo aqui que vou pedir o auxílio aqui do doutor Maurício nosso presidente do nosso deputado grego e dos outros membros da comissão já vou preparar aqui uma um documento do nosso jurídico ao ministério público vamos no procurador geral doutor jarbas solicitar a ele o empenho do ministério público nossa coordenadora da promotoria teve que sair agora há pouquinho mas nós vamos solicitar o ministério público que faça uma intervenção junto ao sindicato para que o sindicato retorne imediatamente a emissão dessas carteirinhas até que a gente busque uma solução na lei para que essa emissão passe para o estado quero aqui dizer ao nosso representante da secretaria de infraestrutura que é o nosso amigo aqui como é que chama é o Diego né o Diego quero dizer Diego que nós vamos precisar muito da secretaria tá o encaminhamento que eu faço doutor Maurício é que vossa excelência enquanto presidente possamos juntos enquanto comissão ir até o secretário de governo Igor Eto solicitando uma alternativa para aprimoramento desse projeto de lei e aí que a gente pode fazer em conjunto enquanto comissão todos os deputados da comissão assinando uma alteração na lei 21.121 colocando aqui na lei um artigo criando a obrigatoriedade da emissão dessa carteirinha ou pela CEINFRA né que é a secretaria no caso no âmbito federal ANTT aqui se fosse no caso governamental eu acho que seria pela CEINFRA né que é a secretaria responsável pelo transporte intermunicipal ou passando né essa responsabilidade para as prefeituras como sugeriu doutor Maurício que foi também uma sugestão muito interessante não importa qual seja a solução o que importa é que nós precisamos ter novamente a emissão dessas carteirinhas não mais por parte das empresas porque a empresa realmente não pode emitir uma carteirinha não é muito interesse da empresa emitir uma carteirinha que dá gratuidade a gente sabe que a maior parte das empresas visando lucro não vão ter muito esse interesse como demonstrou a doutora Zaira que não vão voltar a emitir porque não tem obrigatoriedade na lei então vamos lutar para que o mais rápido possível o governo assuma esse papel como é com a CIPTEI quando eu apresentei o projeto aqui doutor Maurício ainda não estava como deputado tomou posse nesse ano nós fizemos o projeto da CIPTEI as carteirinhas já estão sendo emitidas milhares de carteirinhas já foram emitidas pelo governo não é não é um órgão representativo de interesse que emite a CIPTEI não hoje pelo próprio sistema você entra no sistema dentro do seu computador e você consegue emitir a sua carteirinha de identificação para quem tem autismo então nós vamos buscar essa alternativa hoje faz via CEDES a nossa coordenadora do CARAD já foi porque o carro saiu para a cidade administrativa vai sair agora mas nós vamos buscar uma solução tenho certeza que o nosso presidente vai capitanear isso e eu estou do lado dele aqui para que a gente possa o mais rápido possível fazer uma grande coletiva de imprensa chamar vocês e dar essa notícia positiva o que depender dessa comissão o que depender de nós deputados nós vamos lutar a caneta não está com a gente porque depende do governo para dar essa canetada mas no que nos confere no que nos cabe nós vamos fazer o nosso máximo para tentar essa solução pode ter certeza a vinda de vocês aqui hoje viu atleta não foi em vão vocês não deslocaram da sua cidade viu Denise não deslocaram da onde vocês vieram com sacrifício com dificuldade não vieram aqui em vão não se Deus quiser nós vamos ajudar nessa solução muito obrigado que Deus acompanhe vocês aí no retorno para casa agradeço as palavras sábias do professor Wendel e gostaria de dizer que nós vamos trabalhar sim continuo raciocinando agora o debate é importante ele ativa nossos neurônios e faz a gente raciocinar nós temos que talvez fazer ali aliar com as prefeituras as prefeituras já tem os órgãos CRAS UAI e PSF são atendidos a parte social da prefeitura mais fácil o atendimento que o estado são 853 municípios se não tiver alguém lá no município para fazer esse trabalho fica muito difícil para ele eu imagino assim nós vamos trabalhar sim nesse sentido eu acho que o debate foi muito importante ele nos trouxe muito conhecimento sobre esse assunto doutor Maurício eu posso só cumprimentar o senhor aí a fala por favor doutor Maurício essa sugestão que o senhor colocou aí junto com o deputado sobre a questão dos municípios estarem fazendo a emissão dessas carteiras eu acho que é um processo viável desde que as pessoas que vão fazer o município não funciona olha só a seguinte nós estamos aqui abrindo essa discussão uma sugestão que o município possa ser um dos emissores desde que quem vai estar elaborando essas carteiras na avaliação complexa sejam pessoas competentes conhecedoras da causa e com um aval exclusivo somente dessas pessoas porque eu sei que senão pode se transformar numa questão política chega em períodos eleitorais aquilo abre uma brecha extensa porque pode não que tenha critérios que nós até podemos sentar e conversar mais a fundo que seja aplicado critérios básicos se caso houver a necessidade dos municípios serem gestores desse passe livre até porque gente fica até mais fácil para aquelas cidades menores regionais para terem até o acesso bom essa é a visão que eu tenho mas fica a critério de vocês aí a lei existe a lei é estadual é lógico nós vamos fazer cumprir o ministério público vai fazer cumprir que o que o estado que fez a lei o transporte intermunicipal compete ao estado o que eu quis dizer talvez em conversações fazer uma parceria com os órgãos da prefeitura que tem em todos os bairros tem em todas as cidades para serem mais rápidos para serem mais rápidos é isso que eu quis dizer o PSF nós temos em todos os bairros o CRAS também vamos conversar a raciocinar seria uma parceria a lei existe ela é estadual nós vamos fazer cumprir sim eu acho que o debate foi bom nesse sentido que está dando um alerta para nós não secretaria de saúde não também também lógico lógico também pode bom eu acho então eu agradeço a hora está chegando muitos precisam ir está escurecendo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas com a finalidade de apreciar e determinar a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa noite e muito obrigado a todos alô pessoal só que eu queria deixar aqui para vocês por favor empresta atenção nesse aviso vai ser criado aqui no estado de minas gerais associação mineira de defesa dos direitos da pessoa com deficiência é uma associação que vai passar a atuar daqui para frente sobre todos os direitos da pessoa com deficiência no estado de minas essa associação ela vai ser composta já está composta da diretoria executiva nilton barreto dos santos presidente executivo a gustavio fernandes ferreira diretor financeiro e denise sebastiana silva secretária executiva gente é associação mineira eu direi